Embaixador, ministro, muito obrigada por estar conosco no Complicações. É um prazer. Embaixador, meu primeiro movimento ao procurar pelo senhor e pedir sua visita ao Complicações foi discutir a vinda do senador Rubens Molina de La Paz para Brasília. E que complicações isto coloca para a política externa brasileira, para as relações internacionais do Brasil na América Latina, por um lado, e por outro lado, como isso aparece, digamos, para o mundo. Então, como é que o senhor iniciaria essa questão? Por onde que a gente tem que entender a vinda, aparentemente, não sei se verdadeiramente, mas aparentemente contra a vontade das autoridades de Itamaraty, do senador Rubens Molina de La Paz para Brasília? Olha, o aspecto que me parece mais relevante é o aspecto moral. Bom, a atitude do Eduardo Saboia, que era o encarregar negócios, é uma atitude muito rara na história do Brasil. Um funcionário, uma pessoa que arrisca tudo, arrisca a sua carreira em nome de um princípio, de uma questão de consciência. Esses casos do Brasil são raríssimos. Mas eles não são raros em outros lugares do mundo? Bem, eu acho que em toda parte, mas aqui, como nós somos muito dependentes do governo, há uma tendência ao adesismo, talvez até por necessidade, eles são muito raros. Nós temos alguns episódios na Segunda Guerra Mundial, o embaixador Souza Dantas, que deu vistos e até passaportes a judeus. Tivemos alguns casos durante o regime militar de pessoas que sacrificaram a carreira e puseram em risco a própria vida para denunciar as torturas. Mas olha, isso se conta nos dedos de uma mão. Não chega a esgotar os dedos de uma mão. Então, o caso dele merece respeito, porque no meio de dois conflitos, de uma atitude de omissão do governo e, de outro lado, da necessidade de proteger a vida e a liberdade de uma pessoa e o direito do asilo, ele não teve dúvida, ele escolheu o caminho mais difícil. Ele agora está sendo crucificado. Eles estão preparando uma sindicância, depois um inquérito. E acho que é um perigo de que as pessoas que provocaram essa situação queiram desviar a atenção colocando a culpa num bode expiatório. Mas quem teria provocado a situação? Quem provocou a situação foi o governo. E, basicamente, o problema está no Palácio do Planalto. O Itamaraty foi fraco. O Itamaraty foi fraco porque, como ele é um órgão que depende da presidência, a não ser que ele seja chefiado por pessoas de grande caráter, de grande força, ele tende a seguir as instruções. O que houve nesse episódio foi muito simples. Estava lá como embaixador uma pessoa que eu conheço, que não tem nada de ser contra o governo, porque tinha sido o braço direito do Marco Aurélio Garcia, que era o embaixador Marcel Beato. Quando esse senador pediu asilo, ele viu que se tratava de um caso de perseguição política e, cumprindo o dever que o Brasil tem como signatário da Convenção de Caracas, ele concedeu o asilo e comunicou o Brasil. Dá licença só um pouquinho. O que é a Convenção de Caracas? A Convenção de Caracas é um tratado que já tem mais de 60 anos, da década de 50, que estabelece as regras para a concessão do asilo diplomático, que é uma modalidade de asilo, de direito humanitário, que só existe na América Latina. Os países como Estados Unidos, Inglaterra, não reconhecem o direito do asilo. O direito do asilo é uma tradição latino-americana por causa das nossas mazelas, que a América Latina sempre foi um continente tumultuado, como dizia um historiador venezuelano, enquanto que os fundadores da independência americana, todos morreram na cama, honrados. Os da América Latina morreram exilados, fuzilados, enforcados, em masmorras, no exílio. É uma história que exige esse tipo de proteção. E o direito do asilo diz muito claramente que o país que concede o asilo é a ele que compete dizer se há uma perseguição ou não. Não o país local. Porque todo perseguidor nega que seja uma perseguição. Ele diz, não, não é. É porque ele é corrupto, é porque cometeu estupro, como o caso daquele rapaz do Assange. O perseguidor nunca admite que está perseguindo. Pois é, mas essa questão, deixa eu interromper. Essa questão, vamos dizer assim, da qualidade da pessoa que está recebendo o asilo, o que eu quero perguntar é o seguinte, importa para a concessão do asilo? Se a pessoa diz, eu estou sendo perseguida, e se o país, o fato dela dizer, eu estou sendo perseguida, é suficiente? Não, não. O agente diplomático examina. Para isso é que ele está naquele país. Tá bom. E ele está informado. Quando ele diz, não, é um caso de perseguição, ele pode errar. Mas pelo tratado, a posição dele tem que prevalecer. Porque nas discussões a respeito disso, desculpe, aconteceu muito, eu ouvi muito as pessoas dizerem, inclusive os jornalistas estrangeiros sediados no Brasil, que o asilo não deveria ter sido dado e a fuga não deveria ter sido perpetrada, porque há dúvidas sobre o senador Molina. Que ele seria de fato corrupto, que ele teria se envolvido em estupro. Isso é argumento suficiente? Não, não é porque, como eu lhe disse, o tratado é claro, compete ao país que dá o asilo, julgar sobre os motivos da perseguição, ou se se trata de um problema político ou não. Tá bom. O país pode até se enganar, mas o tratado manda que seja obedecida a decisão do país. Tá bom. Justamente porque você não pode confiar no outro lado, porque o outro lado, como eu lhe disse, o perseguidor nunca admite que está perseguindo. Você vê, mesmo no Brasil, no período do governo militar, mesmo no Chile, depois da queda do Allende, com o governo Pinochet, os governos, apesar de truculentos, respeitaram o direito de asilo. O José Serra está vivo porque ele se abrigou na Embaixada da Itália, em Santiago, e o governo chileno deu o salvo conduto a ele. Portanto, mesmo os governos mais truculentos respeitaram o direito do asilo. Tá bom. Agora, eu só pergunto a fazer um outro paralelo. O senhor citou o caso do Julian Assange, que é o responsável pelo Wikileaks, que está há mais de um ano na Embaixada do Equador, em Londres. O governo inglês, britânico, não quer, não dá o salvo conduto. Esse é um caso diferente, viu, Mônica? É diferente do caso do senador Molina? É diferente porque o direito do asilo é uma instituição latino-americana. Ah, como o senhor disse, exatamente. O Equador reconhece, mas a Inglaterra não. Eu acho, pessoalmente, que o que deve prevalecer prevalecer é o aspecto humanitário. Eu acho que os ingleses deveriam acatar. Mas eles não estão obrigados por um tratado, como o Brasil e a Bolívia estão. O Brasil e a Bolívia não têm a liberdade de desrespeitar o tratado, porque eles voluntariamente assinaram. Ninguém os obrigou. Então, o que aconteceu, como eu lhe disse, no primeiro momento, o asilo foi concedido. O Evo Morales protestou e exigiu a retirada do embaixador. O governo brasileiro aceitou e retirou o embaixador. Mandou que ele voltasse à Brasília. Ficou, portanto, em La Paz, o Eduardo Saboia, que era o segundo que assumiu como encarregar negócio. E aí, a partir de então, passou a ser o chefe da missão. Ele, então, se deu conta que houve uma evolução. O governo brasileiro, que no início o aceitou, começou a vacilar na sua decisão. Eu presumo que o que aconteceu foi que, como há antigas ligações de partido, de ideologia, entre o Evo Morales de um lado e o Palácio do Planalto do outro, através do Marco Aurélio Garcia, ele acionou esses canais. O que eu digo não é absurdo, porque na eleição dele, o presidente Lula, como presidente, foi a Bolívia e subiu a palanque. Uma coisa nunca vista na história do Brasil. Portanto, a ligação é muito profunda. Então, obviamente, ele se queixou. O governo, devido a essas ligações de partido, começou a se arrepender do que tinha acontecido e a culpar o embaixador e o Itamaraty por terem criado aquele problema. O Eduardo Saboia, no curso desse problema, foi várias vezes à Brasília. Em duas vezes, pediu para ser retirado. Porque, já que não estavam dando apoio, ele não queria ficar. O governo obrigou a ficar. E veja você, as pessoas dizem, ele desobedeceu ordens. Não, é um erro, porque não havia ordens. Não havia ordens, não havia instruções. Inclusive, ele tem cópia de várias mensagens eletrônicas, informais, em que os colegas, quer dizer, os superiores, dizem, olha, você vai levando com a barriga, porque nós aqui estamos fingindo que negociamos com a Bolívia, e a Bolívia finge que está estudando o assunto. Embaixador, como o senhor sabe disso? Olha, eu sei disso, porque eu conheço os personagens. Eu conversei com eles, pessoalmente, não vou dizer os nomes. E, por outro lado, há um depoimento importante. O advogado do Eduardo Saboia, que é o doutor Firca Volcante, presidente da Ordem dos Advogados, ele pediu oficialmente que o Itamaraty publique e desclassifique 400 mensagens trocadas com o Eduardo Saboia, mostrando que ele não tem medo nenhum da verdade. Portanto, a bola está com o governo. Se o governo alegar que não pode desclassificar porque isso põe em perigo a segurança nacional, que, aliás, é o argumento dos americanos, que nós protestamos no caso da espionagem, se isso ocorrer, ele já anunciou, o advogado, que vai entrar com o mandato de segurança. Porque essa medida coage, limita o direito de defesa do Eduardo Saboia. Eu estou convencido, conhecendo o Eduardo Saboia e conhecendo o pai, o Gilberto Saboia, que é aposentado, é o símbolo, é o embaixador emblemático do Brasil em direitos humanos. Na conferência, por exemplo, sobre os direitos da mulher, foi ele que rompeu o impasse. Ele é uma figura conhecida internacionalmente, hoje é membro da Comissão dos Juristas, Comissão Internacional dos Juristas. E conhecendo o Eduardo, o Eduardo é o contrário da pessoa impulsiva. O Eduardo foi sempre um dos melhores alunos, é um intelectual, comedido, religioso, um homem cumpridor dos deveres, não busca publicidade, é o contrário daquele que é revoltoso, não é um militante, trabalhou muito tempo com o ministro Celso Amorim, portanto é insuspeito. Ninguém pode dizer que é um elemento de direita, que é contra o governo. O atual ministro da Defesa. Ele foi obrigado a fazer isso, porque, na verdade, as instruções que ele tinha eram de defender a incolumilidade do senador, a vida e a liberdade. E ele sentiu que no lugar em que ele estava abrigado, que era o escritório da embaixada, havia muito perigo, porque não tinha proteção. E chegou um momento que, por medo de uma invasão, e como aquilo não se resolvia, e o homem ameaçava se suicidar, ele tomou essa atitude. Portanto, ele sai engrandecido, o governo não. Tá bom. Embaixador, mas eu acho que todo esse episódio coloca uma questão sobre a, digamos, pelo menos me parece como não profissional desse assunto, que é a questão, digamos, de a quem serve a diplomacia. A diplomacia... Serve o Estado brasileiro, não um governo e não um partido. Como o Barão do Rio Branco deixou muito claro, a diplomacia serve à continuidade do Brasil. As maiorias e os governos são fugazes. Hoje eles favorecem um partido, amanhã favorecem outro. A origem etimológica da palavra partido é o verbo partir, fragmentar, quebrado. O partido não é a nação, é um pedaço da nação. A diplomacia serve à nação. Serve os interesses coletivos e permanentes. O Barão do Rio Branco deixou isso claro quando ele nunca quis ser candidato a presidente da República, porque ele dizia candidato ao presidente e eu seria contestado, seria criticado. Eu prefiro ser ministro das relações exteriores e poder pedir o apoio de todos os cidadãos. É essa a concepção correta. Aliás, não só aqui. Os americanos, quando vão tomar uma grande atitude como essa, desastrosa, que estão preparando a tomar, no caso da Síria, eles procuram um consenso bipartidário. Eles não querem que seja um partido. Aqui, o grande problema da atual política é que virou uma política externa de um partido, não de uma nação. Mas quando o presidente pertenceu ao PSTB ou ao PMDB anteriormente, o Itamaraty também não advogou uma posição mais parecida com a do Fernando Henrique ou do Sarney ou do Itamar Franco? Não, é natural que seja assim, porque o Itamaraty executa a política externa. O erro está no governo quando ele define uma política externa que é subordinado aos humores e aos interesses de um partido e que é contraditória. Você veja o exemplo do caso que nós estamos analisando. Nesse caso, o governo vacila em defender o direito do asilo por quê? Porque o Evo Morales é amigo do governo. É afim ideologicamente. Poucos anos atrás, quando houve aquele ex-presidente de Honduras, Zelaya, que ele foi para a Embaixada do Brasil em Tegucigalpa, o encarregar negócio não queria conceder o asilo, foi o contrário, porque ele veio com 100 pessoas juntas e o governo aqui não só o obrigou a conceder o asilo, permitiu que ele fizesse comício da sacada da Embaixada, coisa que o senador boliviano jamais fez. E o governo aqui armou um estardalhaço internacional para denunciar o governo de Honduras. Então, num caso, o governo fez isso, porque, nesse episódio do Zelaya, o Zelaya que era o aliado ideológico do governo aqui, e o governo lá era adversário. no caso da Bolívia é o contrário, ele cede a pressão do presidente Morales. Um outro caso que você tem é esse do terrorista italiano que obteve o estatuto de refugiado aqui, contra a posição do órgão do Ministério da Justiça, e criando um grave problema diplomático com a Itália, porque ele havia sido condenado por homicídios, inclusive perpetrados em assalto à joalheria. No entanto, nesse caso, também por razões ideológicas, o governo aceitou. Então, o que se vê são dois pesos e duas medidas. Em alguns casos, o governo defende o asilo, o refúgio, quando há uma simpatia ideológica em favor do beneficiado. Nos outros casos, o governo vacila e não faz essa defesa. Mas como o Itamaraty poderia se contrapor a isso? Bem, o Itamaraty poderia se contrapor porque se o ministro fizesse como fez o Eduardo de Sabóia, ele poderia ter se demitido por uma questão de princípio e poderia ter trazido isso a público. Não foi o caso. É por isso que nesse episódio quem sai de fato engrandecido é aquele que tinha menos hierarquia, portanto, o que tinha menos proteção e o que tinha mais a perder. os que tinham menos a perder e que tinham mais proteção acabaram se dobrando a essa coação que vinha do Palácio do Planalto. Agora, no caso do Eduardo Sabóia, ele então decidiu, tomou essa decisão de conduzir... não foi sozinho, você sabe que ele teve o apoio inclusive dos adidos militares. Mas, no dia seguinte, vamos dizer, quando houve a substituição do embaixador, do ministro Antônio Patriota pelo ministro Figueiredo, o teor dos discursos foi no sentido da condenação da quebra de hierarquia. Como é que é a posição do diplomata nessa questão? É a mesma do Adolfo Eichmann. O Eichmann também, você sabe que até o fim ele disse, quem quer se lembrar, veja esse filme Hannah Arendt, que ele apenas obedeceu ordens. O Eichmann foi um exemplar cumpridor da hierarquia. Os cumpridores da hierarquia são pessoas assim. O Eichmann foi um criminoso de guerra, alemão... Eu não defendo obviamente por absurdo que o funcionário deva quebrar a hierarquia 24 horas por dia. Esse caso que ocorreu em La Paz é um caso extremo. É um caso que é excepcional e como tal deve ser tratado. Quer dizer, naqueles casos raríssimos em que existe um conflito entre a lei moral, entre o direito humano, entre o direito humanitário e simplesmente a obediência, a timidez burocrática, o que prevalece é o primeiro. Porque há uma hierarquia de valores, entende? A hierarquia, a disciplina não é um valor absoluto, é um valor importante, mas há valores maiores. É por isso que nunca os tribunais de guerra, os tribunais de crimes de guerra ou de crimes contra a humanidade, aceitaram a alegação de que a pessoa cometeu crimes porque estava cumprindo ordens. Não se pode alegar isso. Se o Eduardo Saboia não tivesse feito nada e isso tivesse terminado em tragédia, ele teria sido culpado por ter cumprido ordens que, como eu lhe disse, não havia ordens, simplesmente havia uma ausência de ordens. Havia um vácuo de instruções, um vácuo deliberado, um vácuo deliberado porque eles não tinham a coragem moral de dizer, não, você deve entregar o asilado, porque eles sabiam que isso ia expô-los à crítica de terem traído o Itamaraty e o governo brasileiro. O Itamaraty age porque o governo brasileiro, porque a presidente Dilma Rousseff impõe isso. Então, na verdade, a responsabilidade é dela. ela é que tem a responsabilidade e, curiosamente, nesse caso, ela castigou o ministro que tinha obedecido a linha que ela havia traçado. O senhor está falando do Marcel Biato? todos eles, a começar pelo Antônio Patriota, o que mostra que, de fato, seguir apenas passivamente a hierarquia não protege as pessoas nessa hora. Está bem. Agora, como é que, do ponto de vista, vamos dizer assim, dos profissionais da diplomacia em todo o mundo, porque eu acho que existe um, o senhor é um profissional da diplomacia. Fui, eu estou aposentado há muitos anos. Pois é, mas, como é que, como é que essa atitude, como é que, como é que, como é que a imagem para a diplomacia brasileira, que imagem a diplomacia brasileira ganha com este episódio? Com todo o episódio, o episódio da decisão do encarregado de negócio de retirar o senador, o episódio da substituição do Antônio Patriota, enfim, e o fato agora um pouco desse assunto ter sumido, o governo não quis ampliar, aumentar. Não terminou ainda, o assunto não terminou, terá desdobramentos, mesmo porque a própria situação do senador não está definida. Por quê? Porque ele não tem o asilo ainda, não é isso? Ele está aqui no Brasil, mas, segundo eu li, ele já pediu também asilo a dois outros países, provavelmente ele não se sente seguro, o que é compreensível diante da dubiedade do governo aqui nessa matéria. Mas, eu diria que quem sai, de fato, muito valorizado é o Eduardo Saboia, apesar de que ele está sendo culpabilizado pelo governo. A diplomacia não sai muito bem. Digamos, o Ministério mostra que está numa fase ingrata, uma fase em que as pessoas estão intimidadas por uma presidente que é, como se sabe, imperiosa, temperamental, e autoritária, centralizadora. Em parte, esse problema chegou a essa situação por causa desses atributos. O que eu ouço dizer é que, hoje em dia, até as medidas mais corriqueiras, como, por exemplo, a transferência de um funcionário, de um consulado ou um outro, demoram seis meses, sete meses, oito meses. O governo nunca esteve tão centralizado como hoje. Bom, embaixador, nós estamos no finalzinho da entrevista. Eu queria uma avaliação sua sobre como nós fomos falando disso ao longo da conversa, mas eu queria insistir. Como que esta situação da diplomacia brasileira que o senhor descreve segundo sua ótica, como é que isto é visto internacionalmente? Que complicação isso pode trazer para o futuro do Brasil no chamado conserto das nações? Se é que complica? Eu não acredito que esse episódio fora do Brasil e da América Latina chame muito a atenção. O Brasil não tem também essa importância toda hoje em dia. Já teve num momento que se pensava que aqui o êxito econômico era indiscutível. hoje é menos. Hoje o que atrai mesmo a atenção do mundo em matéria internacional é esse iminente ataque à Síria que vai provocar consequências muito graves e lamentáveis. E esse outro episódio não menos lastimável que é a perda de credibilidade moral dos Estados Unidos através dessas operações de espionagem em larga escala absolutamente injustificáveis e que têm sido defendidas na base da defesa da segurança nacional contra o terrorismo. Mas como nós vimos tudo isso é uma mentira transparente uma hipocrisia uma vez que se está espionando tudo até companhias de petróleo acabamos de saber agora. Então eu acho lamentável porque isso me permite talvez dizer que no momento atual o que eu vejo de mais triste no mundo é um presidente que foi eleito com o caso do presidente Obama com o mandato de pôr fim aquela tendência de guerras contínuas Afeganistão Iraque e de começar um processo negociado de busca de uma paz real justa no Oriente Médio o que exige justiça para Israel mas justiça para os palestinos para todos os outros e em lugar disso é um homem que acabou se resignando ao falso realismo do poder acaba se tornando mais um instrumento de uma política de agressão usa os seus dotes oratórios para iludir as pessoas mas na verdade agravando um problema que abala muito a confiança internacional a posição do Brasil nesse caso é o ministro Figueiredo diz é preciso que os inspectores da ONU assegurem que o ataque foi perpetrado pelo Bashar al-Assad e é preciso talvez esperar a determinação do Conselho de Segurança o que o senhor acha dessa posição é absolutamente correta você sabe que hoje em dia pela legalidade internacional um país só pode recorrer a um gesto militar a um ataque em duas situações ou como autodefesa respondendo ao ataque o que não é o caso ou então quando se aplica a carta das Nações Unidas que prevê uma sanção até militar mas que tem que ter o voto do Conselho de Segurança o que as pessoas dizem é ah mas isso paralisa porque já se sabe que a Rússia e a China vão vetar e aí dá a impressão que é um impasse mas é falso compreende porque o que está ocorrendo aí na Síria é que existe uma investigação em curso como houve no caso do Iraque da mesma forma que no caso do Iraque os americanos não querem que a investigação se conclua a investigação ela provavelmente não vai ser conclusiva no sentido de que mesmo que os inspectores digam houve um ataque com armas químicas eles não vão poder dizer quem perpetrou o ataque porque os dois lados estão negando então qual é a solução a solução é uma só é as Nações Unidas promoverem como já havia a decisão anterior uma conferência de paz que os russos propuseram os americanos aceitaram e depois foi adiada uma conferência em Genebra em que haja um acordo em que os dois lados o lado do Bashir al-Assad e o lado contrário façam uma combinação de como partilhar o poder pode ser até que no caso da Síria devido ao problema grave das divisões sectárias e religiosas eles sejam obrigados a dividir áreas de apoio porque vejam você no Brasil há muitos sírios milhares nenhum deles está contra o Bashir al-Assad Benestro muito obrigado pela entrevista muito obrigado tchau Obrigado.